Fala galera, me chamo Felipe Fiusa e vim trazer aqui pra vocês a sua marimba, a marimba que você vai ter em casa pra estudar, pra levar pra escola, pra usar no seu trabalho de musicalização, então é isso. Esse aqui é um ceramofone, é um teclado feito de porcelanato. Essas teclas são bem resistentes e o som é bem aparente nas diferentes dinâmicas, então você pode tocar do pianíssimo até o fortíssimo, que a tecla aguenta e tem um som maravilhoso. O instrumento compõe de duas caixas de ressonância, elas são acopladas uma na outra, isso pode ser desmontado, cabe no seu carro, cabe embaixo da cama, cabe com certeza num cantinho da sua casa pra guardar ou pra ela ficar na posição de tocar. Pra apoiar esse instrumento você vai precisar de uma bancada, uma mesa, qualquer superfície reta, pode ser um cavalete e o instrumento tá pronto. A tecla, ela é destacável, ela é presa com velcro, apenas coloca ela na espuma e ela já tá pronta pra ser tocada. Essa marimba, ela, nós diminuímos o tamanho dela e estendemos a quantidade de oitavas. Estamos vendendo no tamanho de 1, 2, 3, 4 oitavas e agora 4.3 partindo do Lá 2 até o Dó 7. Então já ampliamos bastante aí dentro desse teclado de porcelanato. O envio tá sendo feito pra todo o Brasil, pode entrar em contato que a gente organiza a melhor forma desse instrumento chegar na sua casa e é um instrumento ideal pra você que quer ter um contato maior com os instrumentos de percussão de teclado, estudar harmonia, melodia, implementar isso no seu setup de shows, das gravações, pois é um instrumento com som único. É um instrumento que com certeza cabe nas aulas iniciais de música. Nas aulas de musicalização esse instrumento se encaixa muito bem, podendo mudar o formato do instrumento trocando as teclas de lugar, pois as teclas são destacáveis. O cuidado que a gente tem que ter com esse teclado é o mesmo que a gente tem com a marimba de madeira. A gente não vai pegar um martelo, uma baqueta muito dura e é o mesmo cuidado que a gente tem que ter com esse instrumento. Se você já tem uma baqueta de marimba, uma baqueta de vibrafone, já serve pra usar nesse instrumento. Então pra você que é percussonista popular da percussão sinfônica, percussão eudita, músico, que queira implementar um instrumento novo no seu setup, nas gravações, nos shows, ou implementar esse instrumento na sua escola, na musicalização, tá aqui o ceramofone. Entre em contato que a gente vê a melhor forma de chegar esse instrumento até você. Tô aqui com o ceramofone de 4.3 oitavas, partindo do Lá 2. E ele vai até o Dó 7. As teclas estão apoiadas sobre essas duas caixas, como eu falei, a tecla é removível. E você vai organizar aqui o instrumento pra formar o teclado do ceramofone. E você vai fazer isso aqui. E você vai fazer isso aqui.